Falta espectro para massificar a banda larga na América Latina? Sim, falta muito espectro. A recomendação da União Internacional de Telecomunicações diz que para fazer um desenvolvimento apropriado da banda larga móvel na América Latina e outros países em desenvolvimento, é preciso alocar 1.300 MHz. Agora mesmo o Brasil é líder na América Latina, somente com 530 MHz, mais ou menos. Em outros países da América Latina você tem 156 MHz, como o caso da Argentina, 180 MHz, como o caso do Equador. Mas não somente essa alocação de espectro, você também tem que ver a diferença de quanto espectro tem cada empresa. No caso equatoriano é muito interessante porque você tem a empresa do governo com 110 MHz e outros operadores privados com 35 cada um. Assim que o que acontece em Equador é que um operador tem muito espectro, mas não está utilizando todo esse espectro e o outro tem muito pouquinho. E se você tem pouco espectro, você não pode fazer um desenvolvimento de algumas tecnologias como o LTE, não pode expandir a rede de HZPA e quem sufre as consequências é o consumidor. Como é que se avalia o Brasil? Como é que se avalia essa questão do espectro aqui no Brasil? Nós tivemos recentemente o leilão do 4G em 700 MHz. Como é que vocês veem essa questão do Brasil? Por um lado, o Brasil tem coisas positivas. O governo entende que é preciso alocar mais espectro aos operadores móveis para poder fazer um desenvolvimento de novas tecnologias. com novas tecnologias de banda larga, você pode promover o desenvolvimento de aplicação, etc. Mas, por outro lado, é muito difícil para o operador fazer um desenvolvimento de LTE e 4G se as bandas de espectro não estão limpas. O espectro agora mesmo está ocupado por outras empresas. Assim que você tem uma subasta e tem a alocação do espectro agora mesmo, mas somente em 3, 4, 5 anos é que vai começar o lançamento de LTE nas cidades. E muitas pessoas não conhecem esse detalhinho que você não pode fazer o desenvolvimento de LTE agora mesmo porque o espectro está limpo, está ocupado. Isso é uma preocupação muito importante, não só do Brasil, mas outros mercados da América Latina como a Colômbia, que também há muitas assinações de espectro. Com o espectro ocupado, o operador tem que fazer todo o processo de limpeza e é lento, é muito caro, etc. Tem a questão regulatória também. A América Latina está atrás nessa questão regulatória? Depende do mercado ao mercado e também depende do que está regulatório. Se você somente está falando de espectro, se há muitos mercados que estão muito atrasados na alocação do espectro e outros mercados que você não sabe quando vai ser o próximo processo de alocação do espectro. E, por outro lado, você tem países como Nicaragua, por exemplo, que tem uma alocação do espectro na 700 MHz, mas a regulação impide aos operadores a utilizar os 700 MHz para serviços de banda larga móvel, somente fixos. Surpreendeu a 4G Américas o sucesso do 3G, do 4G em 2,5 no Brasil? Não, não se aprendeu. Tecnicamente, porque todo mundo falava que o 2,5 não é uma boa faixa, é uma faixa alta, que é uma faixa que não ajuda tanto. Esse leilão do 2,5 aqui abre espaço para outros leilões na América Latina para se ter o 3G, o 4G em 2,5? Sim, agora mesmo na América Latina você vê a banda dos 2,5 e tem desenvolvimentos, por exemplo, na Colômbia, você tem 2,5, também tem o desenvolvimento da Isavanda, outros mercados da região, mas não é o menor espectro para massificar os serviços de banda larga. Se você agora mesmo mira na região e você tem a impressão que são operações fixas como DirecTV e SK, quem gosta da banda de 2.600? Aqui tem o modelo de triple play com LTE, o mesmo modelo vai ficar na Colômbia, no Peru, e está agora mesmo com a adquisição de DirecTV, está sendo contemplado por Itianti nos Estados Unidos. Mas se você quer um desenvolvimento apropriado, as bandas mais baixas são melhores. Por que que na América Latina, e aqui no Brasil também acontece isso, o 450, por exemplo, não atrai? Por um lado, você tem que saber quanto aspecto na 450, isso, porque não é aspecto fragmentado nos países da América Latina. Isso é o primeiro. E outra coisa, você não tem disponibilidade de aparelhos, não tem disponibilidade de equipamentos, é uma boa frequência. Você tem muita cobertura para zonas rurais, zonas apartadas, mas se você não tem equipamentos, se você não tem aparelhos, não serve.